Fala galera, tudo bom com vocês aí que se ligam no canal? Bom, vou falar desse rapazinho aqui hoje, né? Que é o disco Velô do Caetano Veloso Qual foi a importância dele pra discografia do Caetano e pra música popular brasileira Se liga aí Bom, este rapazinho aqui, o Velô, não sei se tá dando pra ver aí Tá dando pra ver, né? Ele foi lançado em 1984 Ele, portanto, completou em 2019, vai completar 35 anos do lançamento E é muito interessante ver a discografia do Caetano Que é um dos grandes compositores e músicos da história do Brasil de todos os tempos E muito influente, né? O qual é que se renovou pra esse disco, né? Porque se você pegar a discografia do Caetano Depois ali de Cinema Transcendental, 1978 Ela caiu muito de qualidade A partir de outras palavras ali Mas aqui no Caetano Veloso, no Velô Ele, o disco na época e até hoje Divide opiniões, né? Muitos acham que ele não é um disco realmente brilhante Mas tá longe de ser ruim Outros dizem que é um disco que tem letras muito geniais em cima da média E até mesmo releituras, né? De músicas que ele já havia gravado como Nine Out of Optim, né? Que é do disco Transa Que é o, pra muitos, o grande, né? A grande efeméride musical do Caetano, né? Que é de 1972, que ele gravou na Inglaterra, inclusive E é interessante captar que em 1974 Dava o boom, o auge do chamado rock brasileiro Rock nacional dos anos 80 E muitas dessas músicas, né? Como Podres Poderes, Pulsar, né? Comer, O Homem Velho Eles têm uma coisa meio... Um ritmo de meio rock, né? É um disco diversificado, né? É um disco que vai pelo... O próprio Nine Out of Optim, né? Que é a releitura do New School Transa Ela tá aqui no ritmo de reggae, né? Então ele passeia pelo reggae Passeia pelo rock Passeia pelos afoxés Que ele já vinha fazendo desde outras palavras É um disco interessante de se ouvir Se eu fosse comparar com a discografia dele Eu compararia o Velô Com o que o Caetano fez recentemente Com a banda C A trilogia da banda C, né? C, Z, Z, E, Abraçaço Que inclusive tem Que o Caetano Tava de roqueiro, né? Nesses três últimos aulas Da trilogia C, né? Então o Caetano Esse que é um CD que eu comprei Ele passou por um processo de remixagem Como tá dizendo aqui Tem umas letras interessantes A própria Comeu mesmo Foi regravada pelo Magazine, né? Que é do falecido Kid Vinil A letra de O Quereres É muito interessante, né? E a própria música Que abre o disco Podros Poderes Ela tem muito Dessas bandas nacionais Dos anos 80, né? Barão Vermelho Titãs, né? Legião, né? O Caetano, né? RPM O Caetano mesmo, né? Dava depoimentos Que admiravam essas bandas, né? Ou seja, um cara Que tá antenado Com o que tá acontecendo na época E o Velo é um disco Realmente interessante Eu se fosse fazer uma analogia Com a própria discografia dele Eu compraria o Velo com o C Foi lançado em 2006 Que é um disco bem rock, né? É um disco bem amargo E esse disco Que tem umas letras bem políticas, né? Então Não dá pra Eu tentei até Chaimun com o Hit, né? Que é um cantor Que fez muito sucesso Nos anos 80 Um sucesso com o Menino Veneno, né? Então Eu acho que É um disco interessante Se eu vi É um disco que envelheceu bem Ele grava com a Banda Nova, né? Que é uma banda Que tem essa pegada Mais rock, né? Então Eu Recomendo vocês, né? Um disco interessante Esse do Caetano Veloso O Velo Lançado em 1984 Que esse ano Completa 35 anos de lançamento Esse foi o meu vídeo de hoje Se você gostou Não gostou Comenta aí Curte Dá um like aí Pra ajudar a divulgação Compartilha Se inscreve no canal E até mais Eu vou deixar o meu vídeo de hoje E até mais Eu vou deixar o meu vídeo de hoje